No liquidaminiótico, pela audossonografia, é possível a gente detectar uma estrutura chamada sludge. Na verdade, é uma sigla em inglês para barro, para um sedimento. Essa é uma celularidade que fica no liquidaminiótico. Já foi pulsionado e ele vem como se fosse um pus dentro do liquidaminiótico. Então, é realmente uma infecção e precisa ser tratado por antibiótico. Dependendo do caso, eventualmente precisa ser internado para dar níveis mais altos de antibiótico. Não se sabe exatamente o mecanismo porque isso ocorre. O que se sabe é que existem várias combinações de sintomas e sinais que a mãe apresenta quando tem esse sludge, que é esse sedimento no liquidaminiótico? Primeiro, infecção urinária. Mães que tiveram infecção urinária apresentam esse sludge. Quem está com um movimento muito importante, um movimento vaginal de uma quantidade maior. Quem tem obstipação intestinal. Tem intestino muito, trabalha muito devagar, tem obstipação intestinal. Quem passou por algum tipo de infecção sistêmica também. E o que se imagina é que mulher que tem infecção urinária, quem tem obstipação intestinal, quem tem movimento, as bactérias não ficam só ali na bexiga ou só na vagina ou na parede do intestino. Existe um sistema linfático que drena e, eventualmente, por via linfática, acabaria entrando na corrente e penetrando também ali o útero. São todas hipóteses que não estão confirmadas. Mas há-se que quando a mulher tem esse tipo de quadro, repetindo, infecção urinária, obstipação intestinal, ocorrimento vaginal, ocorrimento vaginal mais fluido, ele se associa à presença desse sedimento no líquido amniótico, que é o sludge. E esse sludge precisa ser tratado, porque senão ele favorece o rompimento pelaturo das membranas, favorece a pneumonia no neném, porque esse líquido no neném aspira. Ele faz movimento, ele tem glúteo, então ele pode ter pneumonia logo que nasce. Por isso que, então, deve-se tratar esse sludge, esse sedimento, dentro do líquido amniótico. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!